Música Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Let's Play Estamos começando essa porcaria aqui agora Hoje o vídeo será um vídeo diferente Nós teremos um tão aguardado Top 10 Top 10 Eu gostei dessa brincadeira Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Mas bem, antes de iniciar a brincadeira Devo informar que nós estamos aqui avaliando Top 10 de MMOs RPG Do estilo tradicional Significa então que os MMOs que vão ser citados aqui Todos eles usam um sistema targeteado de combate Onde você vai ter que de alguma forma Estar preso ao clique no seu adversário Ou você terá que selecionar o target do seu adversário De alguma forma Para que você inicie o combate Este foi uma das coisas das quais eu quis colocar como parâmetro para esse top 10 Por quê? Porque teremos o top 10 de jogos como Action, side-scrolling, estilo anime Então teremos como difundir mais a quantidade de MMOs Por tipo e por gosto Que o mais importante aqui Não é definir o melhor MMOs ou o pior MMOs Mas sim para você ver de acordo com o seu gosto O MMO que nós da Let's Play achamos melhor Não significa que ele é o melhor Significa simplesmente que eu acho ele melhorzinho do que os outros Entendeu? É a minha opinião Se você não gostar Pode comentar aí que não gostou Dê a sua opinião de qual o melhor é Mas lembre-se Está fechado diante do tipo do vídeo Neste será os tradicionais Que tem que targetar de alguma forma Então por favor Não venha me dizer Que aqui C9 ou Raider Z ou Dragon Nest É melhor do que qualquer outro MMO que eu coloquei aqui Porque eles não se encaixam nesse tipo Lembrando também que MMOs pagos Não estão contando nesse top 10 Ou seja, jogos como Ah, Guild Wars 2 World of Warcraft Ou então qualquer outro MMO tradicional pago Não está nesta lista Porque eu só foquei os free to play Muito obrigado E vamos começar o top 10 Free to play, BB, RPG, Trás-Venor Aqui, vamos embora Quem ficou em décimo Foi o Cabal Online Esse game que tem seu publicador no Brasil A GameMax Ele ficou em último Devido ao fato de mesmo Tendo um ótimo sistema de combate Esquilos muito bonitas E ser muito bem acabado De acordo com a época que foi feita A partir do level 100 Nós temos um grindfest miserável nesse jogo O que faz o jogo ficar extremamente linear E totalmente baseado nas suas guerras de nações Que transforma no jogo Em algo muito grindar Para fazer guerra E com poucos objetivos e dungeons para fazer Mas mesmo assim Ganhou aí o décimo lugar No nosso top 10 Em nono lugar Nós temos Elegion Da Level Up Games Brasil Ou qualquer outro servidor Que tenha aí por aí fora O Elegion ficou em nono lugar Devido ao fato de ser um game simples Porém divertido no seu Up Ou Leveling Além de ser um jogo Que mostra um Endgame Bastante interessante Com PVP Com guildas Castelos E guerras territoriais E um Up Bastante interessante E rápido Com bastante coisinhas Para você fazer no meio do jogo Garantiu a esse game O nono lugar O oitavo lugar Foi para Seven Core Esse novo MMO Que vai ser lançado Pela G-Botato No Brasil Em 2012 O game Conta com Ótimos gráficos Aquele famoso Sistema de Leveling Que em todos Nós já estamos Muito bem acostumados Somado com o fato De que todas as montarias Do game São Feitas para o combate Onde você não vai precisar Mais descer Da sua montaria Para lutar Você vai lutar Em cima dela Você vai bater Você vai evoluir Com ela Ela vai ser seu Pokémon Ou não tanto Assim Mas as montarias Vão evoluir Ganhar novos ataques Só que vai ser um Pokémon montável É Acho que isso não soou muito bem Acho tudo bem Mas é assim Mas ao menos é assim mesmo Você vai poder capturar monstros Você vai poder incubar Esses avos E vai poder utilizar Eles como montarias Lembrando que tem montarias Do tipo Tecnológicas E animais Um jogo que mistura Duas fantasias E também Terá um bom sistema De história Onde quando a história Do jogo For totalmente modificada Todos os personagens Do game Serão modificados Com isso Trazendo também Sistemas muito interessantes Aqui E totalmente em português Eden Eternal Acabou ficando com Sétimo lugar Esse é um MMO Estilo anime Muito interessante Onde você terá Pets Você terá Vários sistemas sociais Como Sistema de Couple Muitas skills Arenas Gráficos Muito bons Isso é muito divertido E o grande Que da questão Do Eden É o fato De ele ser Multi-class Você vai poder ser Qualquer classe A qualquer hora Porque você vai poder Trocar sua classe De forma dinâmica Podendo upar Todas as classes Do game Se assim Você quiser E não ficando Mais preso A um arquetipo Fixo Como nós temos Em tantos outros MMOs por aí Isso traz do Eden Uma variedade De coisas Para você fazer Se você não está Afim de upar Você vai lá Vai upar uma classe Vai testar outra classe Você não precisa Fazer outro personagem Para poder fazer Outra classe Isso é muito interessante Torna o jogo Mais dinâmico E muito melhor Para poder fazer dungeons Porque o guerreiro De hoje Pode ser o Priste de amanhã Não é verdade? Muito escroto isso Mas E de eterno Em sétimo lugar Em sexto lugar Nós temos Seven Souls Online Seven Souls Online É um game Que mistura Fantasia Medieval Do ocidente Com a do oriente Formando uma bagaça só Né? O jogo tem Algumas classes Elas são Gendelok São a pena Né? Mas o game Possui gráficos Muito bons Excelentes gráficos E um sistema De combate Bastante interessante Bem Não tão dinâmico Mas ele é Muito bem feito As skills São muito bonitas As skills Tem efeitos especiais Muito bonitos E o jogo Possui aquele Famoso leveling Tradicional Não muito rápido Não muito lento O jogo tem Uma certa dificuldade Bastante interessante Também tem seus duelos E suas respectivas coisinhas Para você tomar Os territórios Com as guildas Faz o jogo Um jogo muito interessante Para ser jogado E muito bom Para o quesito Free to play Para você ver aí Tem esse gráfico O gráfico é muito legal O combate também As skills Muito legal E ele ficou com Sexto lugar E aí Sexto 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 Eita Olha um besteira Age of Conan Unchained Ficou com o nosso quinto lugar Este MMO sanguinário da época do Conan Baseado Naquela fantasia Bárbara E cruel E cabeças sendo decapitadas E é muito bacana Muito bem feito Tem gráficos muito bons E é free to play Para você brincar Para você jogar Para você divertir bastante Aí desse game E o legal Lembrando que o jogo Segue uma linha de combate Onde você vai apertar O 1 O 2 E o 3 Para poder efetuar Ataques na frente Esquerda E direita Mas mesmo assim É um Chega a ser um Action De verdade Ele só tem um estilo De game Diferente Mas bem interessante Muito bom Para ser testado E aprovado Aqui E ganhou o quinto lugar Com esses gráficos Muito legais E esse visual Bem bárbaro Bem cruel Bem Bem feliz É feliz Assoblete Baitão Eita Foi bom Em quarto lugar Nós temos Lord of the Rings Online Este game Que é publicado Pela Turbine Ele é um Ótimo game Possui gráficos Incríveis A própria Ambientação Do cenário Do Lord of the Rings Dos livros Está muito Bem feita Neste game Ele possui Uma setagem Bem comum A gente já conhece É bem parecido Com Lord of the Rings Mas O game Possui gráficos Muito bons Um cenário Extremamente Vasto Para ser Explorado Por você Que está aí Agora sentado Nessa cadeira Olhando esse vídeo Fazendo aqui Eu quero ver o gameplay Mas esse é o trailer Do Rise of Rise and Gas Lembrando que o game Ele sempre possui Um update novo Entendeu? Então é um game Que está sempre sendo atualizado Então você não precisa se preocupar Com aqueles jogos de Ah eu estou jogando Esse joguinho aqui Mas eu vou ser top level Daqui a um mês Porque eu sou viciado Mas eu não sei Se vão lançar coisas novas Lord of the Rings Online Você pode ter certeza Eles sempre estão lançando Coisas novas Porque o jogo É muito jogado Nos United States of America E Cara É um ótimo jogo Para você Que é fã Do Senhor dos Anéis É um jogaço É um prato cheio Muito boa sorte Para você Meu querido Lord of the Rings Online E nós temos esse terceiro lugar Velhado de prata O Runners of Magic Runners of Magic Runners of Magic Runners of Magic O MMO Que está aí Há anos Entrando nos players Com seu mundo Vasto Seu sistema de Dual Class Onde você vai poder combinar Aquelas duas classes Que você mais gosta Fazer uma classe só Tipo Tipo Eu quero fazer um Warrior Com Priest Pra que Não sei Mas eu quero fazer Você pode aqui Entendeu Você pode O jogo é muito extensivo Possui uma setagem Que lembra um pouquinho Lord of the Firecraft Mas Não é assim Uma coisa muito É Pior que é Mas bem Mas o jogo ganhou Seu terceiro lugar Por qualidade incrível De classes Esse Dual System Das classes Funciona muito bem O jogo Sempre tem atualização Lembrando que Para um MMO RPG Ser bom Ele tem que Obviamente Ter um Bom Gameplay Ter muita coisa Boa Mas Atualizações São coisas Que tem que existir De forma constante No MMO Para ele poder ser bom Porque não importa O quanto bom Seja um MMO Você vai chegar No final Entre aspas Dele Sim Você vai ficar Top live Você vai pegar Todos os equipamentos E depois disso Você não vai ter Nada Para fazer Então Um game Que está Sempre Em atualização É um ótimo Game Para se jogar Para aqueles players Que querem se divertir E nunca pararem Nunca ficar paradão Assim De boa Na lagoa E também Fazer amigos É muito legal Tem as casas Tem guildas Tem facções É um game Com muito conteúdo Entendeu Vale a pena Você testar Se você nunca Testou o Runners of Magic Sempre ouviu falar Mas está Procura o MMO Vai lá E tenta É uma boa Pedida Sim Entendeu O Runners of Magic É esse Medalha de prata Runners of Magic Runners of Magic Foi Foi Em segundos do real Medalha de prata Publicado pela Sony Nós temos que descer o universo do Lion É você aqui poderá ser um herói do universo DC Se aprender as coisas com o Batman Com o Super Homem Ou até mesmo com o Coringa Ou qualquer outro vilão Decidir entre ser herói ou vilão neste mundo E uma dádiva dos ninjas Mas bem Por que DC Universe Online pegou o segundo lugar? Bem É simples O game possui outro sistema de combate É targeteado Mas é muito bom Muito bem automatizado Os gráficos são muito bons A história do game é muito boa Porque realmente dá ênfase ao universo DC Você vai enfrentar vilões como Coringa Ou então você vai enfrentar o Super Homem Ou o Batman Se você for do mal, né? E daí bem ambientado as ruas E as aventuras do DC Universe Online Para todos os fãs dos comics DC Universe Online é um ótimo game Possui um leveling baseado em quests O PVP é muito presente no game No servidor de PVP Não é porque tem dois servidores de PVP e PVE Mas o de PVP realmente tem a maior graça Porque você tá lá fazendo suas quests E o seu inimigo O Villian, né? Se você for um hero Ele vai estar fazendo quests No mesmo local que você Só que ao contrário Enquanto você tem que matar os bandidos Ele tem que matar os policiais E nesse meio termo você vai enfrentar esse cara Que é um player E fica muito interessante Muito bom pra ser jogado em grupo Né? Em duplo ou em trio DC Universe Online Medalha de prata aí pra você Que quer jogar Pode ser no PS3 Ou no Playstation 3 É uma maravilha E o primeiro lugar vai para... Aeon Online Aeon Online Este game que um dia já foi pago Mas agora é free E você agora pode jogar essa bagada de graça Meu amigo, você tá esperando Aeon Online pegou o primeiro lugar Devido ao fato de que Ele é um game praticamente completo Ele tem o sistema de casa Que você está vendo agora no vídeo Extremamente completo Onde você pode decorar o externo, o interno e etc Um sistema de combate interessante Onde tem um certo dinamismo Nas skills, nas classes O PVP é presente dentro do jogo Entre duas flexões Os Helios, os Asmodians E o jogo possui muitos sistemas Sociais Que não vai lhe deixar parado Em lugar nenhum do jogo Se você não tiver lá upando Se você não tiver fazendo dungeons Se você não tiver Matando a facção oposta Você vai estar lá brincando com seus amigos De fazer casinha E outras coisinhas a mais Que o jogo também implementa Lembrando que o jogo também possui Gráficos lindos Incrivelmente bonitos Você pode voar É legal voar Na época que o Aeon foi lançado Voar Era a coisa assim Muito mais Vamos dizer Atrativa do momento Hoje em dia Não é tudo em mim É que você pode voar Mas voar já está um pouquinho manjado Mas bem Os gráficos do jogo Mesmo hoje Depois de tantos anos Do seu lançamento A intenção Muito bom Né O jogo possui Seeds O jogo possui tudo Para que você Queira realmente Se ocupar no MMO Você que gosta de Aeon Você que joga Aeon Você sabe Do que eu estou falando Para você que não joga Aeon Muito provavelmente Você não joga Porque o jogo é muito grande E você tem preguiça de baixar Ou Você não está mais afim De jogar esse estilo de jogo Porque definitivamente Dentro do Estilo tradicional De MMOs Melhores gráficos Melhores conteúdos sociais Tem PVP Tem tudo Praticamente Entendeu Para você brincar Aí No game Até desenhar Na porra do mapa Você pode Isso eu não sabia Acabei de vir aqui Junto com você Que maravilha Né É a cultura Do momento Aeon Online Pegou aí O nosso Primeiro lugar Né E por causa disso Nós vamos ver Aí o trailer Do 3.0 Que já está online No servidores americanos Aí As asinhas Ele que bonitinha Né Você vai ver Aí O jogo Possui gráficos Incrivelmente Legais Muito bacana E bem galera Esse foi o nosso Top 10 MMOs RPG Tradicionais Que usam Sema Targeteado E são Free to play E vale salientar isso Se você não Concorda Com a minha Listinha Top 10 Sente no seu Comentário O que você Acha melhor Ou pior Se você não Acha o que O que você Não acha Lembram Sempre De comentar MMOs Que são Free to play E que tem um Sistema Targeteado De combate Aí sim Eu vou poder Responder Utilizando a Temática do vídeo Que é esta Não invente De responder Dizendo que Ah que Guild Wars é melhor Que Guild Wars 2 É melhor Que World of Warcraft É melhor Cara Tem que ser Free to play E targeteado Obrigado E volte sempre Acabamos aqui O top 10 MMOs Tá vendo se olhar Eu já falei tudo isso Não vou falar de novo Lembrando que Este é o primeiro episódio De uma série de tops Que eu vou fazer Baseado em estilos Diferentes de MMOs Como Actions Sign scrollings Shooters I-Name style Até mesmo Um top Para somente MMOs Brasileiros Lembrando disso Vai ser bacaninha Cogido acessar Acessão Para você Que não é inscrito Nessa bagaça Se inscreva Aquele botãozinho Ali Se inscreva Funciona para isso Para você Se inscrever aqui Na less play Ficar ligado E ficar ligado Em todas as novidades Que nós postamos Com amor Carinho E educação Assim para você Para você Que já é inscrito Muito obrigado Tão seu amor Pela minha pessoa Pela equipe E por todas as besteiras Que a gente faz Tanto aqui no youtube Quanto lá No blog Se você não acessou o blog Aproveita Acessa agora Mal diante É isso ai Também não esqueça De apertar o botão Do gostei Para demonstrar Que você realmente Gostou desse negócio Só apertando o gostei Porque é para isso Que ele serve Não é verdade Lembrando também De não esquecer De assistir Esses dois vídeos Que estão ai Na sua frente O da esquerda É o Primeiras Impressões Do Barres Online O novo MMO TPS Da Level Up Games Brasil Que está em close De beta E primeira mão Primeiras impressões Com tudo sobre o game Um gameplay Um exemplo Dos modos de PVE E PVP Do game Ótimos gráficos Vale a pena conferir E Do lado direito Da porta direita Nós temos O Week News 12 O Week News É a nossa Investinha Semana Com todas as novidades Do mundo dos MMOs No Week News 12 Você vai ter novidades Sobre C9 Guild Wars 2 Terra Online E muito mais Muito obrigado E até a próxima Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Fui Tchau Tchau